O nosso Mundial de 2000, o nosso, ele foi o primeiro organizado pela FIFA. Você tá ouvindo essa música no fundo? Porque vai ter briga. Mas eu quero começar num clima de paz, então por favor. Bom, meus amigos, você não sabe o nome dele, sabe o meu nome, não precisa eu falar. E se não sabe, eu tô fazendo aqui em baixo. Tá aqui também. E o que nós vamos fazer? Tá aqui. Por que eu tô com isso aqui? Quem que vai chamar? Eu mesmo vou chamar aqui, ó. Shadow. Ok, Geuchak. E no programa de hoje temos um jogo. O jogo dos torcedores. Curta, comente e se inscreva no canal, ativando o sininho. Eu só queria avisar o pessoal que tá assistindo nós, que esses kitutos aqui, esses kitutos aqui, não, não são beterraba. São cebolas ao molho, o quê? Cebolas ao molho, no molho ao molho. O meu grande amigo da Polônia é o escolher da Ceburca. Ceburca. O chá do Jabalón, nós vamos fazer o jogo dos torcedores, mas como assim é o chão do jogo dos torcedores, O jogo, teoricamente, é muito simples, né? Um jogador vai defender as ideias sobre um clube, outro vai defender as ideias sobre outro clube. Mas como assim? Eu vou sortear pro Zanetti e pro Tavares um clube que eles vão ter que representar e com argumentos eles vão ter que justificar algumas coisas que eu vou passar pra eles. Por exemplo, digamos que eu sorteie lá Flamengo Esporte. Flamengo pro nosso glorioso Eduardo Tavares se tornar um torcedor do Flamengo e o André Zanetti se tornar um torcedor do Esporte. Aí o tema vai ser o seguinte, quem é o campeão de 87? Discutam e briguem como num verdadeiro bar, na bodega, os caras discutem futebol. E é isso que a gente quer, uma discussão no bar, né? Estamos aqui pra isso. E ah, mas aí o André é torcedor do Flamengo e defendeu o Esporte? Aí que tá a ideia da brincadeira, ele tem que levar a sorte de ser sorteado aí pra defender o time que ele gosta. Então vamos lá, vão ser três rodadinhas. O pessoal do Instagram fica ligado que vocês vão ajudar a decidir quem ganhou essa discussão aí no final. Então, só pra começar, pra ver pra quem que eu vou perguntar primeiro, eu queria que os dois fizessem Glorioso para o ímpar. Para o ganho e o ímpar você perde. Dois, três e já. Eduardo Tavares, escolha o número um ou o número dois? Dois. Número um e número dois, então muito bem. Tá aqui, número um, número dois. Número um, você é o número dois. Número um, André Zanetti, você é um torcedor do Boca Juniors. Eduardo Tavares, você é um torcedor do nosso Glorioso Corinthians Paulista. E eu quero que vocês escutam, eu sou o verdadeiro campeão mundial de 2000. Vamos, começa? Eu não faço as honras aí, porque... Eu quero saber por que que você é... Eu não estou muito empolgado. Eu quero saber, André Zanetti, você é como um bom chinês aí, por que que o teu time é o verdadeiro campeão mundial de 2000. Eu vou falar aqui pra você e o Eduardo já vai escutar, porque isso daí é a maior verdade que tem. Quem ganhou o mundial de 2018? Ganhou o Real Madrid, certo? Por que? Porque ele ganhou a UEFA Champions League de 2018. Quem ganhou o Libertadores de 2000? O Boca. Quem ganhou o mundial de 2000? O Boca. Mas, meu querido amigo André Luzanetti, o nosso mundial de 2000, o nosso, ele foi o primeiro organizado pela FIFA. A maior instituição do futebol mundial. Nós jogamos contra a Real Madrid, Raja Casa Atlântica, chegamos à final, vencemos o Vasco e fomos campeões. A taça tá lá. Fomos campeões antes que vocês. Tá lá no site o nome de torneio era Campeonato Mundial de Intercultos. Quem foi o campeão? Organizado por quem? Eu só gostei dos argumentos. Eu acho que, como mediador aqui, eu poderia dizer que os dois têm um bom conhecimento sobre o futebol e falam bem. Só que eu percebi que o nosso torcedor, o Corinthians, ele não tá muito à vontade de defender o time dele. Então, essa primeira rodada aí, o pessoal do Instagram, eu espero que vocês vão votar também. André Luzanetti, alguma colocação? A justificativa da FIFA de convidar 98 e não 99, que o Boca ganhou em si a Libertadores 2000. Mas, enfim, dava tempo de conhecer o campeão da Libertadores naquele ano, né? Então, por que que chamaram se dava tempo de conhecer pro Mundial? Pois é, o campeão do mundo em 2000 é o... Mas como que você vai disputar um campeonato mundial no começo do ano? Eu só queria saber de você, corintiano. Você achou certo chamar vocês que foram campeão brasileiro, não ter chamado o campeão da Libertadores de 2000 ou de 99, por exemplo? Aquele outro time lá? Eu acho que você é o mediador dessa bagada aqui. É o mediador, vamos lá. Próximo tema, vamos lá. André Luzanetti, eu quero que você escolha a cor azul ou a cor amarela? Eu quero azul. Você quer a cor azul? Muito bem, André Luzanetti, você é um fãzaço do nosso glorioso gajo, Cristiano Ronaldo. Redor do Tavares, você é um fã do nosso glorioso Lionel Messi. E eu quero que vocês me digam quem que foi o melhor, quem que é melhor e por quê. Só um pouquinho antes da gente entrar no argumento. O que tem a ver azul e amarelo com Cristiano Ronaldo e Messi? Essa organização desse programa... Isso aí é porque o cara... É uma palha assada. O jogo dos torcedores tem que acabar. Esse jogo dos torcedorzinhos... Torcedorzinhas... Esse joguinho dos torcedorzinhos tem que acabar. Você é um fã boy do Lionel Messi, você comenta lá que ele é baba-rova do Cristiano Ronaldo. O Messi é um gênio. Um gênio na bola, é um extraterrestre. Mas não dá pra dizer que os dois são gênios? O Messi, ele é... Não posso falar que ele é disparado melhor que o Cristiano Ronaldo, mas ele é acima do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele é um cara que foi montado pra jogar futebol. Ele é um cara bom. É, ganha uns títulos, sabe por quê? Mas olha em quanto tempo que o Cristiano Ronaldo demorou pra chegar aos pés do Messi. Agora que começou a empatar. O Messi, ele é um gênio, ele tem dom pra jogar futebol. O Messi pode ficar um ano sem treinar, ele vai jogar e vai dar um show no Cristiano Ronaldo. Não tem argumento do Cristiano Ronaldo pra cima do Messi. Não tem. Claro que não tem. Não tem argumento, você sabe por quê? O que o Messi ganhou pro Cristiano Ronaldo? Sobe a voz, levanta, grita, grita, porque eu quero briga. Eu vou falar um troço pra você que é o seguinte. O Cristiano Ronaldo, ele é aquele cara que você tem que ter na tua equipe. O Lionel Messi, se você tiver ou não tiver, ok. Por que que o Messi é um cara ok pra você ter no time? Porque o Messi, ele é o cara que você faz a jogada, dá pra ele, ele vai e faz o gol. Ele pega a bola, faz uma jogada e faz o gol. O Cristiano Ronaldo é um cara de equipe, ele faz a jogada pros outros fazerem gol. Ele faz gol bonito, ele bate falta, ele bate escanteio e ele é bonito. Acabou a discussão aí. Eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Vemos que só tivemos argumentos que não relevam nada pra dentro do futebol. O Messi, ele decide muito mais das partidas do que o Cristiano Ronaldo. Bom, tudo isso que eles estão falando, eu já vi em comentário de piada de 12 anos no Facebook. E por isso que eu tô amando esse jogo, porque esses piadas de 12 anos, eles crescem em visão do barco. Lógico. Messi, muito melhor do que o Cristiano Ronaldo. Pessoal do Instagram, fique ligado que vocês vão ajudar. Você é certo melhor que Messi. Você que ficou até aqui assistindo aqui pra ver o que que vai ser o final desse quadro aqui, né. Eu só tenho uma coisa pra te falar. Eu também tenho. A chinela vai cantar. Ai, ai, ai. A chinela de pedreiro vai cantar. Na câmera 2, você vem aqui assistir o supermodeiro. O pessoal vem assistir o supermodeiro, né. Tem um pessoalzinho inscrito lá, né. Tem um pessoalzinho inscrito, né. E aí, eles dão like, não dão like. Ou dão like. Eles fazem, ó. Eu acredito que dão like. Ou seja, eles estão gostando, não dão. Mas você não dão like, por favor. Mas eles estão gostando, não dão? Sim. Então, se eles estão gostando, eles querem que continue assim, na verdade. Não é certo, D'Arcadares? Com cerveja. E o que que eles têm que fazer pra continuar assim? É que assim, ó. Pra continuar assim, você tem que entender que a gente tá... Tá fazendo tudo com o nosso esforço. A gente tem planos do Padrim, que o link vai estar aqui na descrição. Pô, é sempre a mesma coisa. É claro, porque você ainda não clicou. Se você clicasse, não ia aparecer esse vídeo pra você. Então, aqui na descrição, aqui na descrição vai ter o Padrim. Tem plano a partir de R$1. Quantos meses que a gente tem no ano? Doze meses. E se é R$1 por mês, quanto que dá? É um litrão, R$12. Então, ó. Eu não preciso falar nada. Que você vai chegar... Paga uma cerveja pra nós. É, paga uma cerveja pra nós. Você pode parcelar em doze vezes essa cerveja. E o link tá na descrição. Entra lá, tem todas as informações. Seja o nosso sócio torcedor. Tem vários benefícios, Ivan, no vídeo. Porque eu quero ganhar do Tavares. Agora o negócio é muito simples. Só tem uma coisa pra falar pra vocês. Meu amigo Eduardo Tavares se incomodou de defender o Corinthians, mas foi lá e defendeu o Corinthians. E aí, agora eu já vou adiantar uma coisa. Os próximos clubes ali que nós temos aqui é Flamengo e Palmeiras. Mas nós vamos sortear. Nós vamos sortear. Vai cair o inverso. Nós vamos sortear. Vamos lá. Atenção. É o Eduardo que escolhe o Tavares. É o Eduardo que escolhe o Tavares. Eu quero que você escolha A ou B. Ué, meu Deus. Eu escolheria um certo coisa por uma loja. Eu obviamente que eu vou escolher o B, porque ele vai falar que B é a Série B do Palmeiras. Já pensando nessa possibilidade, o nosso querido e sorteador botou aqui, como vocês podem ver, realmente o B é o Palmeiras. Ai, eu tô morrendo aqui. E a Flamengo deu certo. E aí, vamos ter uma discussão muito boa, porque eu quero fazer o seguinte, aqui tá escrito o seguinte, argumento porque o seu time é melhor que o time dele. Por quê? Porque o meu time não fica no cheirinho. O meu time investe, praticamente igual ao dele, né? Praticamente, mas tem mais. Claro que investe mais, tem um banco investindo. E não fica no cheirinho. Tem estágio, tem estrutura, tem torcida, é o maior campeão do Brasil. Tem que refisa, tem dinheiro de banco, tem dinheiro de aposentado. Ah, vocês não têm banco patrocinando vocês agora, né? Mas não é de aposentado. Não tem dinheiro do banco, né? Não é dinheiro de banco. Não é que é pobre de aposentado. É isso, é aposentado, é cachorro que dá o dinheiro pros caras lá. Mãe, eu preciso do Borja. Vamos comprar filhinho, vamos lá. E o Borja é o nosso reserva. Não, né? Pois é. Daí os caras tem um jogador lá, que é o Arrascaeta, que você não joga. Oh, meu Deus do céu, Arrascaeta, perdeu para o Peirão, dentro do Maracanã, que é a casa da prefeitura. Então, assim, os caras gastam, 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 gastam. Eu só vou falar um troço para o Eduardo. Chegamos na final de quantas Libertadores? Quatro. Então, nós chegamos na final de uma. Quantas que nós ganhamos? Uma. Chegamos na final de quantos Mundial? Um. Quantos que nós ganhamos? Um. Quantos xerim de Mundial que nós temos? Quanto xerim de Libertadores nós temos? Ai, papai. Então, aí que tá. Nós chegamos na final de dois Mundial, ganhamos um e outro ficamos no xerim. Então, assim, ganhamos uma Libertadores. Aí ele já abandonou. Dez brasileiros. Dez brasileiros. Não, é para baixar o nível? O Santos, meu amigo Joach aqui, tem oito brasileiros. Próximo, né? Agora, esse aqui, ele fica no xerim para os gambá, fica no xerim para o Palmeiras. Eu não falo mais nada. Os caras per... É para o Vasco. Não, não falo mais nada. O Vasco, eles não tem 51. Não, não. Não, não. Aí, daí os caras ficam mordidos porque eles não têm argumento. É pinga, não. Não tem a história de Tebola. Achei que elas estavam tomando pinga 51 ali falando. Não tem argumento. Porque o cara vai falar... Piau. E o que mais que tem do argumento? O que que tem? O que que tem? Não ganha nada. A maior torcida do Brasil aceita que dói menos. Outra coisa. Estádio. Mas não tem que ter estádio. Estádio só tem um estádio. Não tem estádio. Hoje temos a maior torcida do Brasil. Não tem lugar para colocar... Não tem lugar para colocar... A maior torcida do Brasil. Não tem. Lá no estado de vocês, o maior grupo de nós. Se inscreva no canal, tá? Comenta aí quem que ganhou. No Instagram vai estar lá quem que ganhou, quem que não ganhou. Por favor, eu estou amando isso aqui. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Conseguimos botar mais cerveja aqui. Em qualquer lugar do mundo nós conseguimos botar mais torcedor que vocês. Mas daí você fala... Mas pare, mano. Mas aí você vem falar... Não, não, já deu, né? Chega, já chega, chega. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Eu preciso falar com o nosso fã que está aqui assistindo até agora. nessa briga. Vai lá no Instagram. Lá nos stories vai estar. Você vai votar aí quem que ganhou nas três rodadas. Quem foi melhor, quem que não foi. Sábado que vem, futebol. Porque sexta-feira santa nós vamos estar lá na igreja. Porque nós vamos na igreja. E você não vai no futebol, vai na igreja. E sábado, futebol. É nóis. Tamo junto. Tchau. E podem se matar agora. Também azar de vocês.